Bom dia meu povo, tudo bem com vocês nessa segunda-feira? Hoje resolvi acordar cedo, 6 horas da manhã e estou fazendo essa caminhada na praia Essa é a linda praia de Cajueiro, que fica aqui no nosso litoral norte do estado do Rio Grande do Norte A cidade é Touros E aí tem o movimento, o pessoal que já está saindo para a pesca E uma boa semana aí para todo mundo De muita saúde, paz, prosperidade, tudo de bom aí para a galera De todo o Brasil e fora do Brasil Essa caminhada gostosa aqui pela manhã na praia de Cajueiro A gente está indo em direção ao marco zero da BR-101 Então, daí mais ou menos uns 2 quilômetros da minha casa Ele ficou para lá até o marco zero É uma caminhada muito gostosa pela manhã, vamos lá A gente pega essa estradinha de Pissarro e vai em direção ao marco zero da BR-101 Gente, não tem coisa melhor do que fazer uma caminhada logo cedo Apreciando a paisagem, respirando um ar puro Olha a paisagem, olha gente, que coisa mais linda, de encher os olhos, né? Que praia maravilhosa! E é isso, vamos em direção ao marco zero Tato com a natureza, as galinhas Oi, dona galinha! Olha ali, tem um bocado de galinha ali, gente Gente, aqui a praia de Cajueiro A gente achou um café de caju cheinho de caju aqui Olha, aqui tem, o outro ali também tem Por isso que a nossa praia chama Praia do Cajueiro Porque tem caju Olha, meu esposo vai pegar Esse é do amarelinho Traz aí, Robinho, pra eu chupar então Ai, que delícia! Praia de Cajueiro, litoral norte do estado do Rio Grande do Norte Olha que maravilha! Isso é nosso Brasil, nosso Nordeste Rico em belezas naturais E é isso Então vamos caminhar lá, em direção ao marco zero E eu vou chupar esse caju aqui pra ver se tá docinho Bora, Robinho! Gente, docinho Olha quantos ali, ó Tem bastante É o tempo do caju aqui Vocês que acompanham também o canal Nubia Cruz Praia Vocês que estão interessados em comprar terrenos aqui É desse paraíso que vocês vão desfrutar Chupando caju, ó Passeando, olhando a praia Gente, tem vida melhor que essa não Aqui é um pedacinho do paraíso No nosso Nordeste No Rio Grande do Norte Gente, show de bola Chegamos aqui No início da BR-101 São seis horas da manhã Eu vim caminhando da minha casa até aqui Pra vocês conhecerem Esse ponto turístico aqui é muito visitado por turistas do Brasil inteiro Fora do Brasil Porque o marco zero da BR-101 Que fica aqui na nossa praia Aí, ó BR-101 Sinalizando o São Miguel do Gostoso O Farol do Calcanhar Vamos ver a outra placa ali Que indica as colometragens Galera, eu vim assim, ó Toda a vontade, maloqueira Descalça Que aqui é isso, gente É viver à vontade Tranquilamente Na paz, no amor É uma vibe super positiva Ó, aqui começa a BR-101 Rio Grande do Norte A Rio Grande do Sul Extensão de 4.765 quilômetros Essa é a placa famosa Que a galera tira a foto E o marco zero, né Que é esse arco aí, ó Que lindo esse arco Uma arquitetura de Oscar Niemey E aqui também tem Ó a senhorinha ali dançando, mano Ixi, tá numa viagem Lá, 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 lá Ela tá dançando, gente Ela tá dançando Ela tá se exercitando É minha amiga Ai, aquela senhorinha Ela é minha amiga, pô Ela é da família do Canidé A mãe do Canidé Ela tava fazendo assim Eu tava pensando que ela tava dançando Mas ela tá se exercitando É, a senhora vai até lá e vem É, ó, hoje eu vim caminhando de lá de casa Falei, Robinho, hoje vamos fazer um dia especial e diferente Vamos caminhar até o marco zero Aí vim, aí vim chupando caju Aí eu vi a senhora te balançando Eu falei, ó, a senhorinha ali, ó, dançando A senhora tá se exercitando Ela é moradora daqui É, né? Isso Isso, muito bem, minha querida A gente tem que desfrutar disso aqui, né? Olha aí, gente, que maravilha Quando nós chegamos aqui, não tinha nada É, hoje em dia, né? Eu tava ali, a sua dança, eu sei chorar Foi mesmo, meu amor? Eu tava bem ali, a caçimba A senhora lavava roupa Ela lavava, lavava roupa É, e a senhora sabe que hoje a nossa praia tá tão conhecida, né? É, tá muito Gente de todo o Brasil Brasília Ó, ontem eu falei com uma pessoa de Brasília Que eu conheci aqui Rio de Janeiro Pessoas no Japão Em vários lugares do mundo e do Brasil Essa beleza, né? É, isso mesmo, minha querida Mudou muito, né? Já era marco É É, hoje tá assim Pronto, agora tem essa BR, né? Que fizeram Pois é Eu fiquei feliz E com outra senhora aqui Tá bom? Uma boa semana Bom Natal, né? Que é semana Semana do Natal Tudo de bom pra senhora E sua família Obrigada E é isso, gente A gente encerra essa matéria maravilhosa Com essa surpresa boa De encontrar O pessoal que mora aqui No comecinho da BR-101 Se exercitando Aproveitando Venham Venham vocês De todo o Brasil De todo lugar Do mundo Conhecer esse nosso paraíso Que é a praia de Cajueiro No município de Touros Touros é a cidade É Touros pro mundo É Cajueiro pro mundo Valeu pessoal Tchau 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 Tchau